Meu nome é Vilma, moro na rua 47, quadra 63, casa 16, CPA 2, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu quero pedir agora a você, meu irmão, meu amigo, alguns momentos de vossa atenção, porque o que eu tenho a relatar é de muita importância para nossas vidas. Mas agora é muito importante, esse despertamento serviu muito para mim e pode servir a você também. Pois quando eu aceitei Jesus, eu achava que as doutrinas da igreja eram do homem. Achava que o pastor falava demais e não quis obedecer. Porém, eu ouvia os ensinamentos, gostava muito de estar ali. Olhava para aquelas irmãs, achava elas diferentes e sentia que elas tinham Deus em suas vidas. Porém, eu, embora estando dentro da igreja, servindo o mesmo Deus, eu me via tão longe dEle. As pessoas que me olhavam, muitas vezes diziam, você é crente, nem parece. Eu só tinha capa de crente, de crente mesmo, eu não tinha nada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas, Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele é Deus de amor e Deus de perdão. Aleluia. E para não atrapalhar a igreja, para não servir de impedimento dentro da casa do Senhor. Pois eu não queria obedecer as doutrinas da igreja. Eu usava saia rachada, cortava as pontas dos meus cabelos. Pintava, passava base nas minhas unhas. Me maquiava, bem suave, para não aparecer. Tomava um vinho ou uma cervejinha de vez em quando. Usava de mentiras, muitas vezes. Assistia televisão. Quantas coisas eu fazia de errado, estando dentro da casa do Senhor e achando que não era nada. Que isso não ia me atrapalhar de servir a Deus e nem de chegar ao céu. Era engano meu, irmãos. Aleluia, Jesus. Passou o tempo dentro da igreja, eu fui esfriando, até que deixei de ir à casa do Senhor, pensando de servir ao Senhor na minha casa. No começo, irmãos, eu até orava ao deitar, porém, enganava-me a mim mesma, pois logo deixei de orar, perdi as forças, mas não perdi o desejo de ser uma crente fiel ao Senhor. E dentro do meu coração, eu pedia ao meu Senhor, Senhor, dá-me um despertamento em minha vida. Eu quero ser uma serva fiel e temente, obediente em tudo, Senhor. Eu pedia isso durante o dia e a noite. Quando estava fazendo os meus afazeres, sempre eu pedia ao deitar somente no meu coração. Nunca deixava as pessoas ouvir, nem mesmo o meu esposo. Era eu e Deus. E então lembrei-me, vai chegar o meu aniversário. Faltam três meses, Senhor, me conceda esta bênção. Me conceda, Senhor, me deixe presente no dia do meu aniversário. E passaram-se os três meses e eu sempre naquele propósito. Desde quando eu abri os meus olhos de manhã, eu pedindo ao Senhor este despertamento. E nesse dia do meu aniversário, eu acordei ansiosa e disse, Hoje o Senhor vai me dar um despertamento em minha vida. Ninguém sabia. Porém, eu tinha esta fé viva em meu coração. Um desejo ardente de receber. E foi então que a noite chegou. E deu vinte horas. Eu pensei comigo, é. O Senhor não vai mais me dar, porque já passou o dia, a noite chegou. Está na hora e eu vou me acomodar. Me entristeci muito. Então, preparei as crianças e fiz as dormir. E disse para o meu esposo, vou dormir. E ele me respondeu, já? É tão cedo ainda? E disse para ele, não tenho motivos para continuar acordada. Estou muito angustiada. E ele disse, mas por quê? Eu respondi, porque hoje eu sei que o Senhor... O Senhor, eu não sou uma escolhida do meu Senhor. Eu pedi tanto a Ele que me desse um despertamento na minha vida. Eu queria receber isto hoje, de presente e de aniversário. Porém, até agora, nada recebi. E é grande a angústia que sinto em minha alma. Ele abaixou a cabeça e foi se deitar comigo. Quando acabamos de apagar as luzes, eu ouvi palmas em minha casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o meu coração bateu forte. E disse para mim mesma, aí está o meu presente. Aleluia, Jesus. Corri ansiosa. Acendi as luzes. Para que as irmãs notassem que eu estava acordada. Abri a porta e as irmãs disseram-me. Irmã Vilma, sabemos que hoje é o seu libertário. Não temos presentes, mas viemos orar com a irmã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Convidei-as a entrar. Servi algo para elas. E fomos orar. E nesta oração, simples, uma oração humilde, a qual eu estava muito alegre. Eu chorava de alegria porque o Senhor tinha me ouvido. Tinha mandado aquelas irmãs para me confortar, me dando algumas palavras e orando comigo. Aleluia, Jesus. Mas, de repente, eu não ouvia mais a oração das irmãs, nem a oração do meu esposo. Tentei caminhar. Não consegui. Abri meus olhos para ver o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender. Mas eu só via trevas diante dos meus olhos. Eu não compreendia. Comecei a ouvir gemidos, apavorantes, gritos desesperados de dor. E eu pensava, o que está acontecendo? Onde estou? E, de repente, tudo se tornou claro com a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor me disse, olhe. E olhei. E eu estava à beira de um abismo muito profundo. Qual eu via muitas pessoas. E o Senhor disse, estás vendo? Aqui é o lugar das pessoas que não me obedecem. Que não são fiéis a mim. Você quer ficar aqui? Eu disse, não, Senhor. Eu não quero ficar. Aleluia. Aleluia, Jesus. E, de repente, eu senti que alguém me pegou e colocou-me dentro de um elevador de vidro. E aquele elevador começou a baixar para dentro daquele abismo. Lentamente. E os gritos e gemidos foram ficando mais fortes. E pude ver muitas crianças. Aleluia. Crianças sem irmãos. Crianças rebeldes, desobedientes. Todas separadas dos adultos. Não sei as suas idades, porque eu não perguntei ao meu Senhor. Elas gritavam por socorro, por mamãe me ajuda. Porém, ninguém podia ajudá-las. E aquele elevador, descendo lentamente, quando já estávamos próximos daquele povo, o elevador parou. E levantou-se um rosto no meio daquela multidão. E olhou para nós. E o Senhor disse, estás vendo o rosto daquele homem? E responde, sim, Senhor. Eu estou. E ele disse, aquele é o seu pai. Você não me pedia para ver o seu pai? Você quer ficar com ele? Aleluia. Eu disse, não, Senhor. Eu não quero ficar. Porque, irmãos. Eu perdi meu pai com cinco anos de idade. Aleluia. E aí, irmãos. Eu tinha um desejo ardente de conhecer o meu pai. E poder vê-lo. E, desde os meus dez anos, dentro do meu coração, eu pedia o Senhor que mostrasse-me o meu pai. E, então, o Senhor me mostrou. Jamais eu poderia reconhecê-lo. Quando eu vi aquele rosto, ao qual o Senhor me disse que ele era o meu pai. Para mim, foi como se tivessem me dado uma descarga elétrica muito grande. E o choque que eu levei ao ver o meu pai naquela situação totalmente desfigurado. Sofrendo e gemendo para toda a eternidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando o Senhor me disse, se eu queria ficar de maneira alguma. Como alguém pode querer ficar no lugar daqueles. Então, eu senti como se alguém tivesse arrancado o fundo daquele elevador e eu caí. Eu caí, sim, irmãos, dentro daquele abismo. Onde, aos olhos da gente, parece não caber mais ninguém. Eu já me deparei ali dentro. E aquele calor que consome a nossa alma. É dor. É muita dor, muito sofrimento. Eu comecei a empurrar uns e outros para tentar achar uma saída. Como se estivesse essa tal saída. Porque se estivesse, ninguém mais estaria naquele lugar. Aleluia, Jesus. Então, irmãos. Empurrando uns e outros. Eu pude ver ali. Um homem. Um homem que me olhava como se já tivesse me conhecido de algum lugar. Aquele homem tinha os seus olhos esbugalhados. Os seus cabelos eram um fio longe do outro. Aquele fio grosso. A coisa mais horrível. A sua pele era grossa. Pele em cima de osso. Toda rachada. Vertia uma água. A coisa mais horrível. Eu não tenho palavras para explicar. Para vocês. Mas tudo que for de horrível. É isso, irmãos. É assim que é aquele lugar. Além da dor. Você é transformado. E mil coisas passaram na minha cabeça. Eu pensava de que valeu a minha vaidade. Muitas vezes o dinheiro de que vale. Quando partimos deste mundo. Aqui fica tudo. Vai apenas a nossa alma prestar conta diante do Senhor. E se a gente vai parar neste lugar. Não tem mais solução. É para toda a eternidade. E acabou. Foi então. Que olhando para os olhos desse homem. Que parecia me dizer me ajuda. Me tira daqui. Eu pensava como posso ajudar. Se eu estou na mesma situação. Eu criei. Eu criei tanto medo. Tanto pavor nesse instante. Eu comecei a empurrar com mais força. Aquelas pessoas. E é que posso chamá-la aquilo de pessoas. Porque são verdadeiros monstros. Aleluia Jesus. E então. Foi se esgotando as minhas forças. E o calor que vai tomando conta da nossa alma. Vai. Parece que vai partindo a gente em pedaços. Vai cozinhando a gente. Eu não sei explicar. Então eu desmaiei. Eu desmaiei naquele lugar. Para mim eu ia morrer realmente. Ia ficar ali para sempre. Mas o Senhor. É longânimo. Em benignidade. Em misericórdia. Quando a minha alma caiu. Irmãos. A minha matéria. O meu corpo. Dentro de minha casa tombou. Mas o Senhor. Usou uma das suas servas com autoridade. E disse para mim. Levanta-te serva. Eu te ordeno. Aleluia. Oh glória. Canto. Rimeando. Neve anda. Choro. Canto. Neve anda. Lamanaya. Graças a Deus. Aleluia. Então me levantei. Irmãos. E comecei a relatar tudo isso para aquelas irmãs. Procurei. Procurei o ungido da igreja. E fui consertar a minha vida. Me humilhar diante da igreja. Expor as minhas faltas. Que eram tantas. Porque irmãos. Eu quero. Eu quero a cada dia mais estar na presença do Senhor. Eu quero receber o céu como herança depois desta vida. E quero que você também receba. Vamos pagar o nosso preço aqui na terra. Vamos renunciar as coisas deste mundo. Pois vivemos num mundo de pecado. Porém não precisamos compartilhar do pecado. Vamos viver em oração. Vigiando sempre. Pois o inimigo anda bramando como um leão. Procurando a quem tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem. E os livra. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos. Essa experiência foi muito dolorosa. Se viu. Olha irmãos. Foi um despertamento maravilhoso. A qual o Senhor me permitiu. Não que eu seja digna nem merecedora. Mas o Senhor é bom. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Irmãos. Eu vi crianças. Crianças no inferno. Crianças rebeldes. Que sabem a diferença do bem e do mal. Que não obedecem seus pais. Por isso. Você que é pai. Você que é mãe. Vamos educar os nossos filhos. No caminho do Senhor. Vamos prepará-los. Vamos ensiná-los. Que mesmo sendo crianças. Devem temer e obedecer a voz do Senhor. Devem obedecer o ungido na igreja. As doutrinas. Vamos ensinar os nossos filhos. Porque a palavra de Deus diz. Ensine os seus filhos no caminho que deve andar. Aleluia Jesus. Então vamos ensiná-los. Então vamos ensiná-los. E também irmãos. O meu pai. O meu pai está ali. Porque ele era congoto. Feiticeiro. Idólatra. Eu jamais podia imaginar naquela situação. Porém. Hoje eu sei. Ele está arrependido. Mas é tarde demais. Não vamos deixar o arrependimento chegar tarde em nossas vidas. Vamos fazer uma retrospectiva das nossas vidas. E se tiver algo. Vamos nos consertar. Pois é tempo de conserto. Eu fiquei irmãos. Tão perturbada. Eu fiquei tão preocupada. Da maneira que com aquele homem. Me olhava no inferno. Com aqueles olhos desbugalhados. Que parecia dizer. Através dos seus olhos. Me tira daqui. Me ajude. E eu comecei a orar. E perguntar ao Senhor. Quem era aquele homem? Quem era aquele homem? Eu precisava saber. E o Senhor pela tua misericórdia. Me concedeu que eu soubesse. Aquele homem. Era um amigo da família. Muito bom por sinal. Porém. O homem que viveu uma vida tão amarga nessa terra. Foi escravizado pelo inimigo. Sendo um alcoólatra. Não dando valor a sua própria vida. Hoje. Está ali sofrendo amargamente. Pois. Além de ser um alcoólatra. Ele morreu alcoolizado. E vai pagar. Para toda a eternidade. Aleluia Jesus. E então irmãos. Depois do meu conceito. Que eu fiz na igreja. E depois dessa experiência amarga. Eu estava sempre em oração. Eu estava sempre em oração. Sempre em juju. Santificando a minha vida. Porque eu não quero. Ir para um lugar como aquele. Eu não desejo isso. Nem é o meu pior inimigo. Porque. Irmãos. 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 É muito difícil. Para as pessoas que estão naquele lugar. É muito doloroso. Deus não tem prazer. Nessas almas. Deus não tem prazer. De mandar alguém para ali. Porém. Nós escolhemos os nossos caminhos. Não vamos. Não vamos ficar desapercebidos. Irmãos. Deus. Deus deu esse despertamento. Não só para mim. Mas também para você. Através de mim. Ele dá ao pastor. Ao ungido da igreja. Palavras. Ungidas. Que vem para ensinar. Direto do trono de Deus. Para que possamos chegar ao paraíso celestial. A qual ele preparou para nós. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Ele quer que a gente chegue no céu. Ele quer só o bem para nós. Assim como nós. Só queremos o bem para os nossos filhos. Ele também só quer o bem para nós. Pois nós somos seus filhos. Para isso é preciso andarmos em obediência. É preciso que você aceite o Senhor Jesus. E ande com sinceridade diante do Senhor. Não é só levantar a sua mão. E aceitar Jesus. E dizer estou salvo. É preciso você carregar a sua cruz. Ser se eu e obediente em tudo. Aleluia Jesus. E assim. Você será um vencedor. Aleluia. Glória. Se você ainda não aceitou esse Jesus maravilhoso. Corra até uma igreja evangélica. E aceita este Jesus. É a melhor coisa que você irá fazer na sua vida. Pois ele é o caminho. A verdade e a luz. E ninguém vai ao pai a não ser por Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que nada te separe do amor de Jesus. Nem a fome. Nem a nudez. Nem os problemas desta vida que são tantos. Eu sei. Vamos lutar pela nossa salvação. Ela custa o preço de sangue, irmãos. Sangue inocente. Deus deu seu filho. Seu único filho. Para morrer por você. Por mim. Então vamos dar valor. Vamos reconhecer. Que nós não somos nada. Mas que o Senhor é tudo na nossa vida. Aleluia Jesus. Glória a Deus. E então, irmãos. Passaram-se quatro semanas. E eu estava orando de madrugada com meu esposo. Quando de repente eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir muito mal. Uma falta de ar muito grande eu sentia. Porém, eu não queria despertar o meu esposo da oração. Eu pensava, mas o que está acontecendo comigo? Senhor, será que eu vou morrer? Esta falta de ar que está para explodir o meu peito. Senhor, me dê ar para respirar. Senhor, eu tinha medo. Eu tinha medo que o Senhor me levasse ao inferno novamente. Então eu disse, Senhor. Senhor, eu não quero mais ir ao inferno, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E de repente, eu ouvi uma voz que me disse. Não temas. Eu estou contigo. Venha. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas rosas daquele jardim. A coisa mais linda que os meus olhos já puderam contemplar. Então eu me abaixei. Eu me abaixei para poder tocar em uma rosa daquela. Pois as pétalas daquela rosa é tipo a veludada. O talo daquela rosa é a grossura de um dedo. E um verde sem igual. E quando eu me abaixei, eu ouvi o choro da minha filha. Então eu disse, Senhor, se Tu queres me arrebatar, nada. E ninguém poderá impedir. Aleluia Jesus. Glória a Deus. E então, eu senti que dois anjos se aproximaram de mim. Um à minha direita e o outro à minha esquerda. Eu me levantei. Senti que era para que eu os acompanhasse. E começamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E logo eu já avistei um portão todo feito em ouro. Aquele portão enorme. E quando nós nos aproximamos, aquele portão se abriu sem que ninguém eu tocasse. Aleluia Jesus. E nós adentramos por meio daquele portão. Logo já me deparei dentro de um salão. Um salão bem grande. Arejado. E ali havia várias pessoas. Eu não compreendi as suas línguas. Também, vários anjos estavam ali. E eu pensei, quem são essas pessoas? E o anjo que estava do meu lado me disse, essas pessoas? Elas foram arrebatadas como você. E as pessoas foram arrebatadas como você. Glória a Deus. Aleluia Jesus. E então, há uma porta lateral naquele salão. Pelo qual nós saímos. Nós saímos. Eu e os anjos. Ao sairmos, já me deparei em um outro jardim. Tão maravilhoso quanto o primeiro que eu havia visto. Glória a Deus. Aleluia. E caminhando por meio daquele jardim, eu já deparei com milhares de casas. Todas feitas em ouro. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por meio daquelas casas maravilhosas, muitos anjos iam saindo com as mãos levantadas. E eu perguntei, mas por que esses anjos estão saindo todos com as mãos levantadas? O anjo que estava do meu lado me disse, porque terminaram os seus trabalhos. As casas estão todas prontas e eles vão lavar as mãos. Aleluia Jesus. E então eu disse para o anjo, me deixe entrar em uma casa dessas. Eu quero ver como é por dentro. Aleluia Jesus. Porque por fora é tão bela. Glória a Deus. E o anjo me disse, não. Você não pode entrar. Ainda não é a hora. Aleluia. Então, continuamos a caminhar por meio daquele jardim maravilhoso. E eu avistei um povo, a minha direita, e mais à frente eu avistava um outro, à esquerda. Porém, este povo, às direitas, eles estavam todos vestidos de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual. Mas não regozijavam aquela felicidade, não resplandeciam aquela felicidade por estar neste lugar maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado me disse, que esse era o povo que tinha morrido por Cristo, no tempo de Cristo. Glória a Deus. E caminhando mais um pouco à frente, tinha um outro povo, também todo vestido de branco, um branco resplandecente, um branco sem igual. Aleluia. Porém, este povo estava regozijando de alegria. E eu olhando aquele povo, tentando ver se reconhecia alguém, logo avistei a mãe do meu padrasto, já falecida. E a irmã do meu padrasto, também já falecida. E elas vieram ao meu encontro com um sorriso. E a mãe do meu padrasto me perguntou, você também já foi chamada? Eu, com o sorriso nos lábios, não sabia o que responder. Eu sabia que elas estavam mortas, mas eu não. Então o anjo me puxou pelo braço e disse, vamos. E eu disse, calma, eu quero ver mais pessoas que eu conheço, que já morreram e que devem estar aqui. E o anjo disse, você não pode ver, vamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Jesus, santo, é o nome do Senhor. E então, de repente, irmãos, eu já me deparei em um outro salão. Enorme, muito grande. E ali, várias mesas postas. Forrada com uma toalha bem branca, bem alva mesmo. À beira daquelas toalhas, todas bordadas com fios de ouro. Coisas maravilhosas. Sobre aquela mesa, várias taças. Todas de ouro. Dois dedos à beira daquela taça. Tudo trabalhado. Lindo, 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 lindo mesmo, irmãos. Eu não sei como explicar. Tanta maravilha. E eu pedi para o anjo que me deixasse tocar em uma taça daquela. Eu queria sentir o peso daquela taça. E ele disse, você não pode tocar em nada. Nada pode sair do lugar. Tudo está preparado para as bodas do cordeiro. Pensei comigo, o que é bodas do cordeiro? Então o anjo disse para a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Então eu olhei para o anjo e disse, Então eu quero ver Jesus. Cadê Jesus? E olhando para mim, deu um sorriso e disse, Calma, você verá Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. E então, irmãos, de repente, nós já estávamos em outro lugar. E eu estava muito assustada, porque no céu, quando você pensa em estar em algum lugar, você já está. É tudo no abrir e fechar de olhos. Coisa maravilhosa. E então, Ele disse para mim, Aqui é a outra parte do céu. Aleluia. E olhando para o lado, eu vi um livro muito grande. Fica um anjo em uma ponta, outro anjo em outra ponta, para virar a página daquele livro. E ali naquele livro, fica também um anjo, em cima, com a sandália de ouro, trançada até abaixo dos joelhos, e com uma caneta na mão. Não sei explicar o formato daquela caneta. Eu sei que muitos nomes ali, eu podia ler, mas não li. Outros, eu mal podia enxergar. E muitos estavam riscados. E o anjo disse, Você está vendo aqueles nomes, que você mal consegue enxergar? Eu disse, Sim, eu estou. E ele disse, é daquelas pessoas que estão fracas na fé. Que estão próximas a se desviar do caminho do Senhor. Esses riscados, é daquelas pessoas que já se desviaram do caminho do Senhor. E nesse momento, irmãos, nesse momento entrou o anjo chorando, como eu nunca vi ninguém chorar. Aquele anjo chorava tanto, irmãos. E o anjo que estava do meu lado me disse, Esse anjo está chorando, porque trouxe uma lista de nome das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. E terão seus nomes riscados agora, do livro da vida. Aleluia, Jesus. Como é triste, irmãos. Como é triste até mesmo para o anjo levar uma lista como essa. O anjo chora, irmãos. Chora como eu nunca vi ninguém chorar. Entrega, chora daquela lista para aquele anjo que está sobre aquele anjo. Que está sobre aquele linho. E então aquele anjo começa a arriscar o nome das pessoas que se desviaram. não se desviar, não se desviar, não largue Jesus por nada. Não faça o anjo chorar. queira você ser forte e firme na presença de Deus. para que o seu anjo. Para que o seu nome sempre esteja legível ali naquele livro. E então é um silêncio tão grande quando aquele anjo chorando chega. E depois que ele entregou aquela lista para aquele anjo que estava sobre aquele livro. Anjo. Nesse momento entrou um outro anjo por uma outra porta cantando um coro celestial maravilhoso. E o anjo que estava do meu lado disse, Estás vendo? Esse está feliz. Porque trouxe uma lista de nomes de pessoas que aceitaram Jesus como o salvador de sua alma. E terá seu nome escrito agora no livro da vida. Aleluia, Jesus. E neste momento também começa uma festa no céu. Milhares de anjos começam a cantar coros celestiais maravilhosos. Gostaria eu de estar ali contemplando aquelas maravilhas. Ouvindo aqueles hinos maravilhosos. Aleluia, Jesus. Você que está me ouvindo, aceita. Se você não aceitou, Jesus aceita. Porque você vai ter motivo de festa lá no céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E então, de repente, irmãos. Já me deparei aqui na terra. Lá no centro da cidade. Quando eu avistei meu padrasto. Minha mãe. A minha irmãzinha que na época era um bebê. E o meu irmão de treze anos. Aqui na terra, irmãos. Existem anjos. Com um vaso. Com sangue. E esse sangue é para marcar as pessoas. Que estão preparadas. Para o arrebatamento da igreja. Ou preparadas. Para a hora de chegar. A sua morte. Preparadas para ter este sangue em seu rosto. E ir direto para o céu. Aleluia, Jesus. Então, este anjo. Molhou a sua mão com aquele sangue. E passou no rosto do meu padrasto. Foi da minha mãe. E passou no rosto de minha mãe. Chegou até mim e disse. Vamos. Vamos. E eu olhei e disse. O senhor não marcou o meu irmão. E ele disse para mim. Porque da maneira que o seu irmão está. Ele não está preparado. Vamos. Comecei a chorar, irmãos. E pedi para o anjo. Marca o meu irmão. O anjo disse. Eu não posso. Ele não está preparado. Irmãos, até hoje. O meu irmão se encontra distanciado. Dos caminhos do Senhor. E até hoje, irmãos. Eu choro. Por ele. E porque sei que existem muitos. Como ele. Desviados do caminho do Senhor. Não sabendo. Que a qualquer momento. A sua vida pode ser sucumbida. Ou então o Senhor pode vir buscar a sua igreja. E eles irão ficar neste mundo. Sofrendo. Mas. Nada. Eu podia fazer. Eu só posso orar. E derramar as minhas lágrimas por ele. Então. Eu disse para o anjo. Vamos. E logo. Já estava dentro da igreja. E ali estava dando a palavra ao pastor cristiano. E o anjo com o sorriso dos lábios. Marcou o pastor cristiano. Marcou. Alguns irmãos que estavam sentados no púlpito. Ele pulou um irmão. Presbítero. Presbítero. Por que? Eu fiquei olhando aquilo. Falei. Mas por que? Por que o Senhor não vai marcar o irmão? E ele disse para mim. Porque este. É casado duas vezes. Sem se divorciar da primeira. Aleluia Jesus. E então. Esse não foi marcado. Aleluia Jesus. Então ele desceu. Marcou alguns que estavam sentados. Ele marcava um. Pulava dois. Marcava dois. Pulava cinco. Marcava um. Pulava seis. E ele foi marcando a igreja. E quando ele chegou em uma irmã. A qual também ele não marcou. E eu perguntei por que o Senhor não marcou essa irmã. Porque para mim ele é uma pessoa consagrada ao Senhor. E o anjo disse. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Quantas vezes tem falado. Quantas vezes tem alertado o seu povo. Que quem tem. Ou quem olha o aparelho de televisão. Não entrará no reino dos céus. Aleluia Jesus. Eu irmãos. Não sabia que aquela pessoa tinha uma televisão em sua casa. Mas o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Não adianta esconder as coisas do pastor. Ou dos irmãos. Ou do vizinho. Mas você jamais esconderá nada. Dos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Está contemplando nossas vidas. Tudo que nós praticamos. Nada fica impune dos olhos do Senhor. Então vamos vigiar. Porque o Senhor. O Senhor é santo irmãos. O Senhor é santo. Vamos fazer tudo. Para nos santificarmos. Aleluia Jesus. Glória a Deus. E então. O anjo marcou mais algumas pessoas. E voltou para mim e disse. Vamos. E eu olhei para aquele anjo. E eu falei. Mas. O anjo não vai marcar nenhuma jovem. Nenhum jovem. E o anjo que estava do meu lado disse. Ele não pode marcar. Nenhum está preparado. E então eu comecei a chorar. Ele disse. Mas. Marca ao menos uma jovem. Ao menos um jovem. Porque o meu coração irmãos. Meu coração doía. Eu vi naquela mocidade. Banco repleto de jovem. E nenhum está preparado. Dentro da casa do Senhor. Louvando o nome do Senhor. E não está preparado. Para ser marcado pelo anjo. Quanta coisa impedindo a obra do Senhor dentro de sua casa. Quanta coisa impedindo. A cada um de nós de sermos marcado pelo anjo. Então eu perguntei. Por que? Por que não marca nenhum jovem? Nenhuma jovem. E o anjo disse. Por causa das contendas. Das mentiras. Das desobediências. Dos namoros escandalosos. É tanta coisa no meio da igreja. A vaidade. A luxúria. A falsidade. Aleluia Jesus. Pessoas que não tem palavras. Pessoas que não tem palavras. Caloteiras. Irmãos como dois. A gente ouvir uma palavra como esta. Mas eu preciso falar. Para que você possa se despertar. Se você tem algo em sua vida. Porque seja qual for. Confesse. Se deixe. Alcançar a misericórdia. Porque você está em vida. E Deus pode te perdoar. Deus é longânimo. E misericórdia. E benignidade. Ele entende você. Ele te perdoa. Porém. Não tinha que seu corpo tombar. Aí não tem mais jeito. Não há mais solução. Por isso conserte. Seja qual for a sua falta. Não se envergonhe. Porque o inimigo. Põe tudo na vida da gente. Tanta coisa. Ele entra. E põe. A falta de a gente cair. A gente é fraco. E a gente muitas vezes não vigia e cai. E aí ele põe a vergonha. Para não deixar que a gente confesse. Mas não vamos dar brecha para ele. Vamos pisar na cabeça da serpente. Vamos pisar. Pisando como confessando. E colocando nossa vida. No brumo de Deus. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E então eu disse para aquele anjo. Vamos. E começamos a subir. Embora que eu chorava muito. Por causa daquela mocidade. E quando eu cheguei no céu. Irmão. Os anjos não estavam mais ao meu lado. Aleluia Jesus. Eu só vi aquele varão na minha frente. Tentei olhar para o seu rosto. Mas não conseguia. Era como o sol do meio dia. Raiando o mais alto de sua luz. E eu pensei este é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E dobrei os meus joelhos. Diante do Senhor. Aleluia Jesus. E disse ao Senhor. Senhor. O anjo não marcou quase ninguém lá na terra. Senhor. E o Senhor me disse. Porque quase ninguém está preparado. Aleluia Jesus. Glória a Deus. E então eu disse. Senhor. Eu não quero mais voltar. Senhor. Eu tenho medo. Senhor. Eu não quero mais voltar. E ele disse. Tu tens que voltar. Para contar tudo o que tu vistes aqui. Tudo o que eu lhe mostrei. Aleluia. E eu disse. Senhor. As lutas são tantas. Senhor. São tantas tribulações. Eu não quero mais voltar. E ele disse. Eu venci o mundo. E esta vitória eu dou a todos que me aceitam. Como o salvador de suas almas. Aleluia Jesus. Glória a Deus. Então eu disse. Senhor. Senhor. Eu também já fui marcada. Senhor. E ele disse. Os marcados. Poderão ser desmarcados. Se caírem. E os que não foram marcados. Poderão ser marcados. Pois o anjo. Ainda está marcando. Aleluia Jesus. Glória a Deus. E então irmão. Eu. Quando. Eu cheguei no céu. Que eu dobrei os meus joelhos. O meu esposo me chamava aqui na terra. E eu pude contemplar o meu corpo. Prostrado sobre a cama. O meu esposo ao me chamar. Eu não podia compreender como eu estava aqui. E lá ao mesmo tempo. E nessa hora entrou a dúvida no meu coração. Porém na hora. Eu ignorei aquela. Aquilo que eu tinha visto. Eu ignorei. Eu não quis ouvir a voz do meu esposo me chamando. Prestei apenas atenção. No Senhor. Se o Senhor. O Senhor sabe o que me preocupa lá na terra. E ele disse. Sim. O seu menino. E eu disse. Senhor. Tu vais curar o meu filho do ouvido Senhor. E ele disse. Posso. Mas não no meio da dúvida. Porque está aqui duvidando que está falando comigo. Aleluia Jesus. E eu fiquei muito envergonhada irmãos. Porque realmente. Na hora que eu vi o meu corpo postado sobre a cama. E não compreendia. Então neste momento entrou a dúvida em meu coração. E eu disse. Dentro do meu coração. Tira esta dúvida Senhor. E perguntei. Senhor. Cadê Deus? Eu quero ver Deus Senhor. E eu creio irmão. Que para tirar a dúvida do meu coração. Ele estendeu a sua mão esquerda. E eu pude contemplar a cicatriz na palma da sua mão. E disse para mim. Aí está Deus. Aleluia Jesus. Irmãos. Irmãos. Quando eu vi aquele trono gigantesco diante dos meus olhos. Aquele ser poderoso. Soberano. Ai irmãos. Eu não pude ver seu rosto. É tão maravilhoso. E eu perdi a minha voz. Eu não sabia o que falar. Então eu fiquei só contemplando e adorando na beleza da sua santidade. Porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. Aleluia. E o Senhor Deus. Sabendo que eu não tinha voz para dizer nada. Eu não tinha voz para dizer nada. Ela disse para mim. Tudo aqui está preparado. E lá quase ninguém está preparado. Quando lhe disse isso, irmãos Eu pude ver milhares de anjos Todos com a trombeta na boca As mãos no botão Esperando apenas o nosso Deus Que está com a sua mão erguida Esperando com que o Senhor Deus abaixe a sua mão Para que o Senhor Jesus Desça a esta terra Para buscar os seus escolhidos Como está a sua vida, irmãos? Será que você está preparado para este momento tão maravilhoso? Aleluia, glória a Deus E então, recuperando a minha voz Eu disse, Senhor Quando irá nos buscar, Senhor? E ele disse, não posso lhe responder Posso lhe afirmar Que está muito próximo Mas muito próximo mesmo Só que aquela voz, irmãos A voz do nosso Deus Quando lhe falava Não parecia sair da direção onde estava o seu trono É tão poderoso É tão poderoso em glória Aquela voz parecia a brisa suave Que batia em meu rosto Aquela coisa mais maravilhosa Só ouvindo, irmãos Porque explicar A gente não consegue Por mais que eu tentasse Eu não conseguiria explicar Mas eu creio que um dia Você irá poder ouvir a voz de Deus Falando com você E aí então você vai dizer Bem que a irmã Havia dito Não dá para explicar Mas neste momento, irmãos O Senhor Jesus tomou a palavra e disse Agora vá Momento difícil, irmão Momento difícil, ouvinte Depois de estar lá na glória de Deus Ter que voltar a este mundo Ah, quanta dor eu senti Ter que sair dali Eu chorava Eu chorava muito Pois eu não queria mais voltar Mas eu tinha que voltar Sabe por quê? Porque eu tinha que contar para você Eu tinha que contar para você, meu irmão Para você que está tão fraquinho E pode ser que o seu nome também Esteja tão fraquinho naquele livro Aleluia, Jesus Para que você desperte E reconcilie com o seu Deus Com o nosso Deus Ou para você que ainda não tem Jesus Na sua vida Para que você possa aceitar Este Jesus maravilhoso E um dia poder morar Nesta cidade de delícia De maravilha Que está preparada Para aqueles Que estão com a sua vida no altar Para aqueles obedientes servos do Senhor Aleluia, Jesus E então, irmãos Os anjos novamente Chegaram do meu lado Um à minha direita Outro à minha esquerda E trouxeram-me de volta ao meu quarto Não sei explicar Sei que de repente já estava dentro do meu quarto Eu olhava o meu corpo Olhava para os anjos E chorava E eu dizia Eu não quero E o anjo só mostrava o meu corpo De repente, irmãos De repente, irmãos Eu não sei como Eu já estava em meu corpo O meu corpo estava frio E eu senti muito frio Do jeito que eu estava chorando Eu entrei no meu corpo Levou um tranco E eu estava chorando O meu esposo se assustou E disse o que aconteceu Logo me cobriu com o cobertor E eu comecei a relatar para ele Quando eu me lembrei Do choro da minha filha Nesta época era um bebê ainda Eu corri até o seu berço Para ver por que chorava E quando eu disse Senhor, se tu queres me arrebatar nada E ninguém poderá impedir Aleluia E quando eu cheguei no seu berço Ali havia dezenas de formigas Daquelas formigas que ferram Doído mesmo Bem doloroso É, desse tipo Aquelas formigas vermelhas E eu olhei para a minha filha Ela dormia como um anjo Coloquei aí meu braço Ela acordou E eu procurando E encontrei apenas uma Uma ferroada ela levou Quando eu disse Senhor Se tu queres me arrebatar O Senhor então Aquietou a minha filha E fez com que Aquelas formigas Não tocassem E um só fio de cabelo Da minha filha E eu glorifiquei E glorifiquei o nome do Senhor Aleluia Jesus E então Aleluia Eu relatei tudo Que tinha se passado Para o meu esposo E disse para ele Temos que firmar A cada dia Nossos passos E eu tenho que desempenhar Esta obra Para o Senhor E comecei a fazer A obra do Senhor Ir nas igrejas E contar Tudo que eu acabei De relatar agora Porém Irmãos O inimigo Se levantou Furiosamente Contra mim O desejo dele É tirar a minha vida Destruir a minha vida Calar a minha boca Porém As lutas foram Arrochando Apertando O mesmo Eu Muitas vezes Não tinha nem dinheiro Para pagar Passagens Para ir à igreja E orava O Senhor O Senhor Provia para mim Eu ia Muitas vezes Chegava tarde Em minha casa Quando ia me deitar Olha Muitas dificuldades Passei E no momento Mais difícil A qual eu estava Passando por Grandes necessidades Financeiras E enfermidades E tantas outras coisas Que eu estava passando Eu me deitei Orei Eu me deitei Então De repente Eu não estava dormindo Eu tinha acabado De me deitar Eu senti Uma fumaça Se aproximou A beira da minha cama E se transformou Em um homem Lindo Aquele personagem Lindo mesmo Era o adversário Das nossas almas Pintam ele De rabo Chifre E tantas outras coisas Mas lembre-se Não fiquem enganados Ele era anjo Do Senhor Ele se faz Da forma Que quer Ele se transforma Como qualquer um Mas ele é lindo Ele era anjo Então ele se aproximou De mim E disse para mim Escute Eu vou te dar Tudo Eu vou te dar Dinheiro A sua dispensa Estará sempre Farta E tudo O que ele dizia Ele me mostrava A sua casa Você irá reformar Da maneira que quiser Você vai ter Para falar E também Para expulsar Este inimigo De dentro Do meu quarto E da minha vida E neste momento O Senhor disse Se você aceitar Aquela voz Meiga no meu ouvido Se você aceitar Perderá A sua salvação E neste momento Veio aquela força Tremenda Dentro do meu corpo E eu gritei Para aquele inimigo Não aceito Eu não quero Nada que vinha De ti Porque o meu Redentor Vive Aleluia Jesus Tudo Que eu passar Eu quero passar Com o meu Senhor Porque Nada Em nome De Jesus Vai me separar Do amor De Cristo Aleluia Jesus Aleluia E então Aquele demônio Se enfureceu Ele me xingou De tudo Que posso Imaginar E disse Para mim Eu vou Fechar a tua boca Eu vou Voltar Ai irmãos Ele saiu Naquela hora Eu dobrei Meus joelhos Agradeci ao Senhor Eu senti Que aquele anjo Eu vi Que aquele anjo Chegou dentro Do meu quarto E aquela luz Que brilhou Dentro do meu quarto Aleluia Jesus Aleluia Eu chorava Eu chorava Irmãos Porque não é fácil A luta Quando nós temos Que lutar Com o adversário Não é fácil Então o anjo O anjo do Senhor Diz Se não temas Eu estou aqui Para te guardar Para guardar Todos os que são Fieis Estão sempre Na minha presença Aleluia Glória Glória Deus Aleluia Eu acampo Ao redor Dos que os temem E os livros Aleluia Jesus Aleluia Glória Deus E então Irmãos Eu fiquei Sabe Eu fiquei Muito Angustiada E preocupada Porque ele disse Que ia voltar E eu já pensava Senhor Me ajuda A me dar Graça e força Para vencer Eu não sei De que maneira Ele vai voltar Senhor Mas me dá Força E então Irmãos Eu Tenho uma filha Deficiente Problema De mente Problema mental E já é difícil Para mim Trabalhar Na obra do Senhor E o meu esposo Se desviou Do caminho do Senhor Enfraqueceu E colocou Irmãos Duas televisões Dentro de mim Minha casa Ele voltou Sim E fechou A minha boca Como iria Eu subir Num púlpito E dizer Que quem tem Ou quem veste Aparelho Não entra No reino dos céus Ele é astuto Irmãos Porém Porém o Senhor Me deu Vitória Rime Canto Neve Andalaia Hoje Eu canto O hino da vitória Aleluia Jesus Mas não foi fácil Irmãos Foi só depois Que eu decidi Passaram-se Muitos anos Eu decidi Com televisão Sem televisão Eu vou contar O que Deus Me mostrou A luta Foi tremenda Mas o Senhor Não nos deixa Só Aleluia Jesus O inimigo Tem lutado Irmãos Como luta Com você Muitas vezes Para te entristecer Para te afastar Do Senhor As vezes Nos sentimos Angustiadas Mas mesmo assim Irmãos Vamos lutar Vamos Envergonhar A este inimigo Vamos ficar sempre Com o nosso Senhor Jesus Cristo Porque só Ele Pode dar a vitória Para nós O inimigo Não tem nada Para dar Para nós Mas o Senhor Tem tudo Para nos dar O Senhor É médico Dos médicos Ele pode curar As nossas Enfermidades Você tem Causa difícil O Senhor É advogado Dos advogados O Senhor É o melhor amigo A qual podemos Contar Ele não fala Mal de ninguém Ao contrário Ele está pronto A ajudar Alguém Que faça mal Até mesmo A Ele O agredindo O envergonhando Mas se arrepender O Senhor Está sempre Com a gente Para nos guardar Para perdoar Ele está pronto Para perdoar Vamos crer No Senhor Jesus Você Que crê Em imagem De escultura Vai ler A palavra Do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Jesus Está vivo Ele não está Mais pregado Nesta cruz Ele já Ressuscitou Ele não está Mais com a sua Mão pregada Para que não Possa vir Te abençoar Aleluia Ele não tem Os seus olhos Fechados Para que Não te contemple Todo momento Ele tem boca E fala E fala Connosco Aleluia Jesus Oh irmãos Vamos crer Na palavra Do Senhor Vamos viver Em obediência A palavra Do Senhor Vamos vigiar Em tudo Irmãos Em tudo Sermos Fieis Oh glória Deus Aleluia Jesus Aqui a vida Da gente Cheia de coisas De amargura De tristeza Mas irmãos A vitória Maior O Senhor Irá nos dar Uma coroa Para aquele Que vencer É tão maravilhoso Vamos pensar Vamos Quando estivermos Triste Vamos glorificar Vamos dobrar Nosso joelho Vamos orar Que o Senhor É aquele Que acalenta Aquele Que pode Nos dar vitória Oh glória Jesus Aleluia Eu passei Experiência Dolorosa Mas também Passei Experiência Maravilhosa Essas Experiências Irmãos Eu espero Que tenha Servido Para você Que venha Servir Para você Como serviu Para mim Para que As pessoas Que morreram Sem Cristo Não vão Parar Para as pessoas Que se for morrer Não parem Naquele lugar De tormento Aqueles que Não tem Que tem Cristo E não dão valor Não obedecem Os seus ensinamentos E a doutrina Da igreja Para que Para que vocês Passem a dar valor Na sua salvação Para que não Vão parar Naquele lugar De tormento Onde só Há pranto Choro Gritos E ranger de dentes Onde o bicho Nunca morre E logo Vão ser lançados No fogo eterno Onde o fogo Nunca apaga Isso diz A palavra Do Senhor Onde o bicho Nunca morre O fogo Nunca se apaga Que fim Irmãos Há de ter As pessoas Que levam A vida De qualquer maneira Muitas vezes Servindo de impedimento Dentro da casa Do Senhor As vezes Por causa De uma televisão Você vai parar Naquele lugar Vamos Vamos parar E pensar Nada Neste mundo Vale a pena Não há nada Melhor Irmãos Só que Temos fiel E receber A glória Do Senhor Como recompensa A palavra De Deus É clara Fiel E verdadeira Existem Tões Caminhos A pena O céu E o inferno Os que forem Fiel Até o fim Herdarão o céu Mas para o rebelde A recompensa Não é nada Boa Experimente Queimar a punta Do seu dedo É uma dor Tremenda Agora imagina O seu corpo Todo Dentro Daquele abismo Dentro Dentro da chama Eterna Oh Jesus Misericórdia Vamos Vamos crucificar A nossa carne Vamos Lançar E vencer Os desejos Da nossa carne Porque a nossa carne Só pende Para o que não Presta Vamos vigiar É tempo De conserto Mais uma vez É te digo Conserta Conserta-te É você Aceite Ao Senhor Jesus Para que possa Morar no céu E quem sabe Não seremos Vizinhos Da nova Jerusalém Eu agradeço A oportunidade Que eu tive Foi o meio Que o Senhor Me deu Através Dessa vida De levar Isso a você Porque muitas vezes Eu não posso Chegar até você Eu não posso Sair em muitas igrejas Devido as dificuldades Dessa vida Devido a minha filha Dificuldades mesmo Às vezes financeiras Então Irmãos O Senhor Me orientou Que gravasse Uma fita E desse A quem me pedisse E também Que esta pessoa Que receber Esta fita Grave Uma pra você E doe A outra A quem você Achar que precisa De ouvir Um despertamento Não vamos Deixar a obra Do Senhor Ficar parada Me ajuda Neste trabalho Contribua Comigo E o Senhor Irá recompensar Você Aleluia Jesus Glória a Deus Porque irmão O Senhor Não deu Só pra mim É pra nós A obra do Senhor É feita por nós Nós temos que ser unidas Em Cristo Jesus Mesmo que muitas vezes Eu não te conheço Nós estamos unidos Na oração Aleluia Jesus E no mesmo Deus Então eu agradeço A você Que dedicou O seu precioso Tempo Para ouvir Estas palavras E Que você Possa Me ajudar Nas suas orações Eu conto Com isto Para que o Senhor Possa me dar vitória E Me tirar Todo o embaraço Para que eu Continue fazendo A obra do Senhor Visitando as igrejas Conforme o que o Senhor Mandou que eu fizesse Eu quero obedecer A voz de Deus Porém Eu preciso Das vossas orações E eu agradeço Em nome de Jesus A você Que Deus Nos abençoe Em Cristo Jesus Amém Amém